Nova Paraty Crossover. Motor turbo de 112 cavalos. Acho que nós estamos perdidos, hein, moçada? Claro que não. Olha a ponte aqui. Ponte de concreto. Então, nós estamos na ponte de madeira, mas essa aqui não. Espera aí, o que você está fazendo? Vamos procurar outra ponte, ué. A Paraty Crossover. Você passando por cima.